A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse sensacional manual de escatologia, publicado pela editora Chamada, do autor Paul Benoer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal, Teologia de Tudo um Pouco, deixe seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, tá certo? Então eu vou estar apresentando este manual de escatologia, tá? Eu gostei muito da proposta dele, tá certo? Era o que eu imaginava que ele iria estar propondo, tá? Esse manual aqui, ele é um manual que ele vai explicar mais, você entendeu? Deixando assim um texto mais limpo, mais clean, por assim dizer, tá bom? Para os entendimentos aí, do pessoal que está buscando o manual de escatologia, tá certo? Ele é broxura, a capa dele é uma capa bem interessante, porque ele parece meio que um veludo, um emborrachado, não tem como saber bem direito, não sei o nome que se dá a ele, se alguém souber e puder comentar aqui, eu ficaria agradecido. Mas é uma capa bem interessante, gostei, a minha eu encapei, tá? Por ela ter esse aspecto meio aveludado, meio emborrachado, para não sujar a capa, entendeu? Porque prende muito fácil, na hora que você pega na capa assim, eu encapei, certo? O meu está encapado. Ele é broxura, não é capa dura, mas para mim não me importa, porque eu uso bastante, material que eu uso muito, eu prefiro capa broxura, tá? Ele se ajusta melhor na mão, flexibilidade, enfim, é gosto pessoal, mas eu prefiro, certo? Aqui é a parte, vou dar um zoom aqui, não, zoom não, porque senão vai ficar muito próximo, né? Vou deixar aqui, para os irmãos estarem lendo, tá certo? Parte aqui de trás, certo? Ele é um comentário, um manual não é fino, tá certo? Como vocês podem estar vendo. Ele tem um total de páginas, 503 páginas, tá? Então como vocês podem ver, não é fino. Abrindo ele aqui, a gente tem aqui algumas informações, tá bom? As pessoas falando sobre a questão do manual, achei bem legal, tá? Manual de escatologia, publicado pela Editora Sermada, primeira edição, 2021. Ela é aquela folha um pouco amarelada, ótima folha, tá bom? Outra coisa que eu gostei bastante é a parte uniforme da impressão, tá certo? Olha, muito bom realmente a gráfica, olha, tá de parabéns. E aqui a gente chegou no índice, tá bom? Chegamos aqui no índice e eu vou estar dando um zoom aqui para que os irmãos possam estar lendo esse índice aqui, tá? Então ele vem aqui com um prefácio, uma introdução, aí ele vem aqui, ele é dividido por blocos ou partes, né? Tem a parte 1, parte 2, parte 3, eu já vou mostrar para os irmãos, 4, são 5 partes, tá certo? São 5 partes. Aqui na parte 1, entendendo os fundamentos da profecia bíblica, tá? Então ele vai tratar aqui capítulo 1, né? Interpretando a profecia bíblica, capítulo 2, aliança abrahâmica, capítulo 3, aliança palestiana, né? A aliança davídica e a nova aliança, tá? Ele vai tratar na parte 1. Na parte 2, tá aqui, ó, entendendo os principais pontos de vista da profecia bíblica, ele vai tratar aqui, ó, o dispensacionalismo e a teologia do pacto, a perspectiva do pré, ele traz aqui o nome milenarismo, tá bom? Mas pode ser chamado pré-milenismo, tá certo? Os dois não tem problema, tá bom? Mas ele trata aqui como milenarismo, tá certo? A igreja e a nação de Israel, a perspectiva do amilenarismo, ou seja, do amilenismo, a perspectiva do pós-milenismo, ou milenarismo, a perspectiva do preterismo, tá certo? O reino de Deus, o panorama dos eventos futuros, tá bom? Essa é na parte 2. Parte 3, entendendo os eventos proféticos futuros, né? A perspectiva do arrebatamento pré-tribulacionista, a perspectiva do arrebatamento pós-tribulacionista, Outras perspectivas sobre o arrebatamento, a centoagésima semana de Daniel, tá? Agora aqui, vou virar a página. Aqui, aí ele vai colocar, continuando, né? O julgamento e ressurreições futuros, o futuro reino de Deus, Parte 4, entendendo o futuro do indivíduo, morte e o estado intermediário, o estado eterno e final, Parte 5, apêndice, né? Um panorama do livro do Apocalipse, opa, deixa eu virar aqui, né? Um panorama do livro do Apocalipse, o discurso de Cristo no Monte das Oliveiras, glossário, né? As profecias de Daniel, índice remissivo, depois o índice de textos bíblicos, Certo? Então, este é o índice, tá? Vou deixar assim também, para os irmãos poderem estar vendo, Certo? E aí, se os irmãos quiserem pausar, né? Pausar aqui o vídeo, aqui é o sumário, Certo? Parte 1 e parte 2, depois a parte 3, tá? Minhas considerações sobre o índice. Poderia ser um pouco mais detalhado, tá bom? Porque aqui ele traz os tópicos, mas não os subtópicos que ele vai estar tratando dentro do material. Tá certo? Nada aqui, não dê para ser contornado, mas é bem interessante. Seria bem interessante o índice ser um pouco mais extensível também com os subtópicos, né? Porque às vezes a gente procura, eu estou lendo ele, vou ler ele de capa a capa, tá bom? Ainda não terminei a leitura, tá bom? Mas eu vou ler ele de capa a capa. Mas normalmente ele não é um livro para se ler de capa a capa, tá? Ele é mais para uma fonte de pesquisa, tá certo? Mas quem quiser ler de capa a capa, não tem problema, porque é uma leitura muito boa, como eu disse, é uma leitura muito fluida. A letra é uma letra média, tá bom? A letra média mesmo, tá bom? Quase para grande, mas não chega a ser grande, uma letra média. Ele tem esse espaçamento aqui, eu gosto bastante, porque você pode escrever, fazer suas anotações, entendeu? Colocar, se você quer acrescentar alguma coisa aqui, um exemplo, ou remeter o que ele falou sobre algum outro livro que você leu, etc e tal, você pode usar aqui as margens para escrever. Eu achei bem interessante, tá? Eu vou ler aqui a questão do prefácio, só para os irmãos verem aqui a importância, né? Nas últimas décadas, o interesse pelas profecias parece ter entrado em declínio, exceto quando enrompe algum conflito no Oriente Médio. Isso está se mostrando prejudicial ao bem-estar do corpo de Cristo. Tal desinteresse roubou-nos uma importante perspectiva a respeito da vida, aqui e agora, pois o conhecimento a respeito do futuro deve afetar nossas ações no presente. Ignorar o que Deus diz sobre o futuro serve apenas para anuviar nossa percepção a respeito do presente. Tá bom? E aqui depois ele vai dizer o seguinte, Os livros que enfatizam os aspectos espetaculares vêm e vão, e muitas vezes precisam de revisão, sempre haverá necessidade de livros fundamentais. Então, eu achei bem interessante a parte que ele fala aqui, né? Sobre muitos cristãos e ignorar as profecias bíblicas, achando que elas não têm relevância ou elas não têm importância, né? Lembrando que quem inspirou a Bíblia foi o próprio Deus, né? Então, se Deus teve a preocupação, por que a sua criação, os seus servos, né? São tão negligentes assim com as profecias bíblicas, tá? Isso aqui é um ponto de atenção para a gente, certo? Aqui, ainda na introdução, ele vai dizer o seguinte, Tornaram-se apáticos em relação às profecias bíblicas. Ele vai dizer que muitos crentes tornaram-se apáticos em relação às profecias da Bíblia. A atitude que existe entre muitos filhos de Deus é que Jesus e o fim dos tempos chegarão, quando for a hora, mas até lá preciso levar minha vida no mundo real. Uma atitude assim é equivocada, porque a profecia bíblica é para a vida no mundo real e agora. As escrituras testificam a respeito da importância crítica da doutrina das coisas futuras. João, por exemplo, prefaciou o Apocalipse com o encorajamento de que a pessoa que conhece as verdades proféticas e organiza sua vida de acordo com elas, viverá melhor no hoje. E ele é alguém abençoado por Deus no presente. Apocalipse 1.3, Deus deu a profecia para que ela tenha um efeito positivo em nossa vida diária. Então, veja a importância das profecias nas nossas vidas. Então, ele é um manual muito fluido, muito legal. Está vendo aqui? Lá você tem os tópicos e aqui você tem os subtópicos. Então, esses subtópicos não entrou no índice. Eu achei que fosse interessante, até para você poder ir direto neles, caso queira. É muita coisa. Ele realmente estabelece aqui muitos assuntos importantes. Ele vai falar sobre interpretando a profecia, as formas de interpretação. Ele vai sempre trazer as formas que se devem ser interpretadas, as profecias, os motivos e os porquês. Isso é muito legal. Regras em aceitar a gramática e retórica, assim como os lados históricos e culturais factuais da época da Bíblia. A interpretação literal presume que, uma vez que Deus deseja que sua revelação seja entendida pelas pessoas, ele baseia sua comunicação reveladora nas regras normais de comunicação humana. Então, isso aqui é muito importante, porque as pessoas pensam, vou deixar aqui para os irmãos poderem ler um pouco e ver como que a leitura é boa, prazerosa e fluida, sem deixar de ser acadêmica. Eu gostei bastante dessa forma aqui. Então, ele vai tratar aqui sobre a questão da hermenêutica, como que deve ser interpretada as profecias. Então, ele traz uma abordagem muito legal, a interpretação. Aqui ele vai falar sobre a interpretação amilenista. Eu fiz algumas anotações, uma salada só. Os irmãos amilenistas não fiquem bravos comigo, mas é complicado. E aqui ele vem tratando sobre muitos aspectos aqui. Com relação, eu vou trazer aqui algumas coisas que não dá para estender muito o vídeo, mas o que eu achei bem interessante são essas separações que ele fez aqui. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui a perspectiva do amilenismo, pós-milenismo e preterismo. Quem quer entender um pouco isso, aqui ele vai estar trazendo essas interpretações. Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos o seguinte. Por exemplo, muitas pessoas têm interesse de entender a perspectiva do preterismo. Então, ele traz aqui as interpretações do preterismo e como os teólogos, pelo menos os principais teólogos que defendem o preterismo, ele traz aqui e ele vai discorrendo sobre os assuntos, sobre a definição, a abordagem de interpretação que eles usam, traz citações desses teólogos sobre determinadas passagens das escrituras, como, por exemplo, o R.C. Sproul, entre outros. Só estou colocando aqui. Então, ele vem trazendo esse entendimento aqui e falando sobre a forma de interpretação. Por exemplo, no preterismo, sobre Mateus 24, 34. E vem aqui usando de interpretação literal e alegórico. Ele uma hora é literal, outra hora é alegórico. Ele vai trabalhando e mostrando nos escritos, tá? De escritores preteristas sobre essa vertente aqui, a data do livro de Apocalipse. Também é outra discussão que eles fazem. Ele traz todos os testemunhos dos pais da igreja, etc. e tal, sobre a data, né? Vai falar sobre Apocalipse 20, vai falar a questão sobre o milênio. É um material, assim, realmente bem completo, tá bom? Ele vai direto no CERN, ele não vai ficar dando aquele um trilhão de rodeios. Então, eu gostei muito disso, tá? Ele não deixa de ser acadêmico. É o Sermão do Monte das Oliveiras, porém, é um acadêmico fluido, né? É um acadêmico bem fluido, né? Depois ele traz aqui algumas refutações, né? Sobre esses entendimentos e mostrando o livro aqui, porque ele é pré-tribulacionista, né? Dos equívocos, né? Dessas interpretações, tá? Que é o reino de Deus. E aqui ele vem trabalhando. Aqui é uma curiosidade que eu quero trazer para os irmãos bem interessante, né? Não são todos os materiais que tratam sobre isso, mas esse trata. A perspectiva do arrebatamento pré-ira, né? Nem todos os materiais tratam sobre esse assunto, mas esse daqui vai tratar e vai abordar. E ele vai dedicar aí aproximadamente 14 páginas, né? Aproximadamente, né? 14 ou é 12 páginas falando sobre e tratando sobre este assunto, tá? Achei bem interessante. Eu vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ler, tá? Alguns pontos sobre a perspectiva do arrebatamento pré-ira. E é bem interessante, né? Porque nem sempre, né? A gente acaba encontrando, né? Materiais que vão trabalhar, né? Especificamente essa vertente escatológica, tá certo? Mas ele trabalha aqui e ele trata. Então, a gente tem aqui um material, a teoria do arrebatamento pré-ira. Ele traz aqui um gráfico, tá certo? Para que os irmãos possam entender mais ou menos, né? Da forma que eles trabalham. Vou deixar aqui para os irmãos poderem estar lendo, tá? E aí ele vai começar a trabalhar sobre essas questões e analisando, né? Essas vertentes e trazendo aí uma análise da posição. Vou deixar aqui também para os irmãos poderem ter aí uma ideia sobre essa questão aí da pré-ira, tá? Isso também entra na questão da centoagésima semana de Daniel, tá bom? Então, é um manual bem completo, muito fluido, tá certo? Os irmãos realmente vão gostar desse material aqui. Olha, muitas citações. O que eu gostei foi isso, entendeu? Bem fluido, porque aquele da Editora Vida, ele é muito bom, tá bom? Mas por ele ficar citando toda hora ali, colocar aqueles embates, acaba deixando truncado a leitura. Esse aqui já é mais fluido a leitura, muito mais fluido. Porque a proposta dele é mais ensinar do que ficar naquela questão truncada de citação, refutação, citação, refutação. Então, quando volta para a linha de pensamento, você já se perdeu todo, você já nem sabe mais o que está acontecendo ali na sua leitura da Editora Vida. Ele é bom, mas ele tem essa proposta aí que nem todo mundo se agrada. Esse da chamada, ele já tem uma proposta aí melhor para estar trabalhando, tá certo? Então, aí aqui terminou, né? Dá para ir, ele vai entrar aqui na centoagésima semana de Daniel, período da tribulação, ele vai trabalhar isso. Então, ele vem fluindo assim, ó, mais outro gráfico. Ele sempre tem, né, bastante gráficos, né, no livro, tá certo? Preto e branco e tal, mas dá para ter uma ideia bacana aí do que ele está apresentando, tá certo? E aqui no final, a gente tem... Opa, cadê aqui? É, aqui, cadê, cadê? Acabou, acabou, isso. A gente tem o glossário, né, que são os termos, né? Todos os termos que você encontrou no livro sobre a parte teológica, etc. Você vai encontrar aqui e um resumo, né, explicativo sobre esse termo. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer aqui. Então, por exemplo, aniquilacionismo, o que significa? Ele traz aqui arrebatamento, ele traz aqui o dia do Senhor, ele traz aqui dispensacionalismo, ira de Deus e por aí vai, tá? Todos esses termos você vai encontrar aqui. Terminando, deixa eu virar aqui. Você tem aqui as profecias de Daniel, tá? Um quadro aqui, bem detalhado sobre as profecias de Daniel. Depois o índice remissivo, né? Aí você vai ter o índice de textos bíblicos e, por fim, acabou, né? Acabou. Então, é um livro muito bom? É um livro muito bom. É um manual que, com certeza, você sempre vai estar aí consultando e que vai te ajudar bastante, tá? Sobre o arrebatamento, ele traz aqui o pós-tribulacionismo também, a posição, ele vai discutir o assunto e como eles interpretam essas questões. Primeiro ele traz, depois ele vai fazer aí a parte interpretativa, a questão pré-tribulacionista, né? 261, só para os irmãos poderem ver a perspectiva, né? Olha, sobre outros gráficos, tem aqui também, tá vendo? Muito legal a parte dos gráficos, você consegue entender de uma forma bem tranquila, certo? Perspectiva do arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Então, ele vem trazendo aqui vários termos, vem trazendo o arrebatamento, vou dar um zoom. Eu acho que nada melhor do que os irmãos lerem, né? Para que os irmãos vejam e entendam a forma que ele trabalha, né? Então, os irmãos podem ver que é bem tranquila, né? A forma que ele trabalha aqui. E vou deixar aqui, essa parte aqui de João, capítulo 14, né? Olha, tem muita coisa que muitas pessoas falam, né? Por que ali é o arrebatamento? Por que ali é o arrebatamento, né? Ele está falando sobre o arrebatamento. Não está falando necessariamente do arrebatamento, mas uma promessa que foi feita e ele vai trabalhar aqui. Por isso é linkado com o arrebatamento. Aqui os irmãos têm, vou deixar aqui uma parte, para que os irmãos vejam, né? Como o autor explica. Além disso, os irmãos conseguem ter uma ideia de como é fluido, né? É fluido a leitura nesse manual. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado no material. Podem ter certeza que vale a pena. E se comprar com desconto, é melhor ainda, não é verdade? É um manual de escatologia que vai ajudar muito. Principalmente para quem é pré-tribulacionista e para quem realmente deseja conhecer mais sobre as questões escatológicas. E está para sair o review também, pegando o gancho aqui, desta maravilha aqui. Tá bom? Em breve nós vamos ter... Olha, meus irmãos... Vocês vão se surpreender com esse material aqui. Tá certo? Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!